Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Qual seria o técnico perfeito para o Vasco, e se o Rogério Senna seria o Bonomi, o Jorge Jesus, quem você contrataria, já que está na moda, o CEO do Vasco ser o torcedor do time, se você fosse o CEO do Vasco, você contrataria quem? Primeiro eu vou dizer que eu concordo com tudo que o PV falou. Tem que o Vasco precisa para contratar um novo técnico. É bom que tente sair da mesmice, né? Porque tentar trazer um Roger Machado, um Rogério Senna vai ser ali mais do mesmo. Pode ser que seja mais do mesmo. E nesse momento tem um agravante, né? A gente precisa ver qual treinador vai querer assumir o Vasco nessa situação. Porque o Vasco já está... Uma barca furada aí, né? Uma barca furada. Nesse momento é uma pressão danada, é uma grande pressão em cima do Vasco. A gente está vendo o clima em São Januário, como é que ficou depois desse jogo. A situação do Vasco é muito crítica. O Vasco já está a seis pontos para sair da zona de rebaixamento. É muita coisa. Hoje com a derrota para o Goiás, o Vasco já está a quatro ou cinco pontos atrás do Goiás. E o Goiás está dentro da zona de rebaixamento ainda. Então é uma situação muito complicada. E não é qualquer treinador que vai vir querer treinar o Vasco nesse momento, aceitar essa pressão. Se desse para trazer o Jorge Jesus, para o Vasco trazer o Jorge Jesus, seria uma ótima ideia para o Vasco. Porque o Jorge Jesus é um grande treinador. Provou isso no trabalho que ele fez aqui no Brasil, 2019, no Flamengo. Seria realmente... Conhece o futebol brasileiro. Conhece o futebol brasileiro. Só que é muito difícil o Jorge Jesus. Não digo nem pela grandeza do Vasco. O Vasco é um gigante. Todos sabemos disso. É um dos maiores clubes do Brasil, historicamente. por toda a sua história, por todas as suas conquistas. Mas, eu digo, pelo momento que o Vasco vive. É muita pressão nesse momento. O Jorge Jesus gosta de disputar títulos. E ele viria aqui para o Brasil para tentar um milagre. com muita chance de se queimar. Imagina a mancha na carreira dele. Se ele vem para cá e não consegue salvar o Vasco. E o Vasco é rebaixado nas mãos dele. Como que seria? Enfim. Então, é um momento muito complicado para o Vasco conseguir buscar um treinador. É difícil. Talvez pensar no Zé Ricardo, que já conhecia o clube. e no começo da Série B estava ali ganhando os jogos. Mas, como o PV falou, o PV já está desesperado. Tadinho. Mas é para buscar mais do mesmo. O Rogério Senna, eu também não sei se é um bom nome nesse momento. Porque o Rogério Senna precisaria ainda de uns três, quatro jogos para conseguir analisar os jogadores que podem dar mais certo. E nesse momento, o Vasco precisa de um cara, um apagador de incêndio. Um cara para ontem. Sabe um cara que seria bom para o Vasco, mas que está empregado nesse momento e não teria como? Um Luxemburgo. Um Luxemburgo, um Felipão, que foi agora para o Atlético Mineiro. Um cara desse experiente. Um cara desse experiente que está acostumado com a pressão no futebol brasileiro. Ia conseguir fechar a casinha já nos próximos jogos. Ia ter uma boa possibilidade de fechar a casinha nos próximos jogos. Mas não é o caso. Ambos que eu citei estão empregados. Então, assim, eu vejo para o Vasco um cenário muito complicado. Eu acho que os dirigentes precisam ter muita criatividade nesse momento. E acima disso, responsabilidade com a instituição Vasco da Gama e com a grandeza desse time que está passando por uma situação bem complicada. E você, Paulo? O que você acha, Paulo Beto? Eu já falei até com alguns amigos vascaíneos. Eu acho que se o Vasco não contratar agora no meio da janela, esquece, tá? O time é muito... Comparado para a primeira divisão, é muito fraco. Contratou no início do ano alguns jogadores e tal, mas o elenco não está dando liga, sabe? Vai perder o Andrei. O time ainda é muito jovem. Eu acho que se não contratar, não gastar dinheiro, não souber contratar certo, os caras certos, não adianta contratar para ser um coadjuvante. Vai contratar para o cara ser reserva, para o cara não fazer a diferença. Tem que fazer a diferença, irmão. Tem que chegar agora e tem que jogar e o time está precisando para ontem. Então, se não gastar, não contratar jogador bom, acho que não... Vai dar jeito, não. E questão de treinador também faz muita diferença. Esse era um flamenguista que eu queria lá no Vasco. O cara... Irmãos que estão lá, eles querem... Eles querem contratar Robson Bambu. Não, aí não dá, pô. Verdade, verdade. Ai, cara, que maravilha, que maravilha aí o Paulo sendo um flamenguista, né, bom para o Vasco. Pô, mané, estou vendo aqui na internet, leilão do Neymar, vocês estão ligados? Estão sabendo? O que está acontecendo hoje? Leilão do Neymar, pô, tá de me bando, de casa em Miro, o bagulho está bombando. O Neymar estava querendo o Rodrigo, estava, estava assim, estava... Jogando aí o Charly para o Rodrigo, vamos ver. Ela tem que ser fiel ao Gabigol. Não, o Gabigol, eu acho que o Gabigol já rodou, já nessa história toda. Então, já temos uma solução para o Vasco, hein? Paulo Bebeto para treinador do Vasco da Goma ou para dirigente para estudar... Para dirigente o contrato melhor, mano. Eu joguei Bradfoot, Futebol Manager, FIFA, PES, eu conheço melhor de jogador de contratação do que esses caras que estão lá. Pode me botar lá que o meu conhecimento, meu currículo de games, tá ligado? Anos luzes melhor que esses caras. O primeiro critério que o Paulo já tem já para trabalhar no Vasco é que ele é Flamengo, né? já tem aí o começo... Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir. Vai ser um deboche! Um deboche!